Música Chegou o embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões joga caixas pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce, popô no chão É o som da minha, ela joga o rap, chegou o embaixador A putaria vai rolar, o rei dos paredões joga caixas pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce, popô no chão É o som da minha, hey Vamos, 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 vamos Chegou o embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões joga caixas pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce, popô no chão É o som da minha, hey, ela joga o rap, chegou o embaixador A putaria vai rolar, o rei dos paredões joga caixas pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce, popô no chão É o som da minha, hey, ela joga o rabetão É o som da minha, hey, ela joga o rap, chegou o rap, chegou o embaixador A putaria vai rolar, o rei dos paredões joga caixas pro ar, nós desce, popô no chão É o som da minha, hey, ela joga o rap, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a ser E ela gosta de bandido, de bloco na cintura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura No toque do robozão, no menorzinho de pulga Eu vou dar grau, eu vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau, eu vou dar fuga na viatura Com a loura na garota, com a morena na garota Eu vou dar grau, eu vou dar grau Eu vou dar fuga na viatura, eu vou dar grau Eu vou dar grau, eu vou dar grau Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Vou inventar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando mesmo Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Vou inventar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando mesmo Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Ela gosta de bandido, de bloco e na cintura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura Eu toque do robozão, no menorzinho de pulga Eu vou dar grau, eu vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau, eu vou dar fuga na viatura Com a loura na garota, com a morena na garota Eu vou dar grau, eu vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Vou inventar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando mesmo Agora ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Vou inventar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando mesmo Agora ela me ver que ela já vem de perna aberta Bota na pressão do paredão Alô Caio Alô Caique Alô Austin Alô Elitão Cé do Pernambuco, tá mais nóis I'm falling Tell me why I'm falling I'm falling But it's hard because I'm falling I'm falling Hoje nessa festa só vai rolar putaria Hoje vai ser moída até amanhecer o dia Se tem besteira fica em casa Aqui só tem rodada, só vou pegar o que não presta essa mulher Hoje nessa festa só vai rolar putaria Hoje vai ser moída até amanhecer o dia Se tem besteira fica em casa Aqui só tem rodada, só vou pegar o que não presta essa mulher de matelada Eu vou, eu vou, baby, pega e rodada eu vou Eu vou, eu vou, baby, pega e fazer amor Eu vou, eu vou, baby, pega e rodada eu vou Eu vou, eu vou, baby, pega e fazer amor Na pegada do papai Hoje nessa festa só vai rolar putaria Hoje vai ser moída até amanhecer o dia Se tem besteira fica em casa Aqui só tem rodada, só vou pegar o que não presta essa mulher Hoje nessa festa só vai rolar putaria Hoje vai ser moída até amanhecer o dia Se tem besteira fica em casa Aqui só tem rodada, só vou pegar o que não presta essa mulher de matelada Eu vou, eu vou, baby, pega e rodada eu vou Uh, 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 baby, pega e fazê-la amor Uh, 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 baby, pega e rodada eu vou Uh, 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 baby, pega e fazê-la amor Tem que respeitar Tem que respeitar Sim, ó Tem que respeitar Mas não é isso, não é isso, não é isso Alô, Gabriel Reis Chama, papai Chama, papai Chama, papai Oh, 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 é cabelo Dois horas ficando fogo É de Rangama Tamo junto, papai Olha o show, hein, Gaió Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta na pegada diferente Viciou na galopada Amor na vaquejada Novinha da capa, 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 capa Agora é pro vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta na pegada diferente Viciou na galopada Amor na vaquejada Novinha da capa, capa, capa Agora é pro vaqueiro Ela tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro E aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo E aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Senta pro vaqueiro Vai, vai, vai E aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro E aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Vai gravando O Wesley C.D. O swing Que toca no seu paredão Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada Diferente Viciou na galopada Amor na vaquejada Novinha da capa, capa, capa Agora é pro vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada Diferente Viciou na galopada Amor na vaquejada Novinha da capa, capa, capa Agora é pro vaqueiro Ela tá passando mal Você tá pro vaqueiro Senta pro vaqueiro E aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Que a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro vaqueiro, vai Que a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Que a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo Que que é isso? Que que é isso? Fizeram o cariri Vale com essa mídia Respeita a pressão Fugindo o carvaco Cê quer ceder É botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, bebida, palinha Se tu gosta de fuder, pra bem na base Então bebê, sai que sua noite todinha, pra um dia amanhecer Chegou travando a delícia Alguém já subiu pra meta Na vibe ela se garante, foda o trapalentamento A minha bonita, ela quer fuder com a minha vida A minha bonita, ela quer fuder Tem cara de quem não presta Tem cara de quem não presta Conheço pelo sema Tem cara de quem não presta Mas a bunda é viciar Ela não presta rique Vou ter que fumar Ela não presta rique Não tem que fumar Só presta pra sentar Só presta pra chutar Só presta pra chutar Só presta pra sentar E aí, olhão? Ela não presta Ela não presta gordão Tem que fumar Ela não presta Não tem que fumar Não tem que fumar Só presta pra sentar Só presta pra sentar Só presta pra chutar Só presta pra sentar Pizada de Moleque P.H. do Paredão, Paredão do Dona Rio, solta aí ó Chegou travada de uísque, acogiu junto pra mim Na voz dela se garante, foda tropa lentamente a minha é bonita Mas ela quer foder com a minha vida, a minha é bonita Mas ela quer foder, e chegou travada de uísque Acogiu junto pra mim, na voz dela se garante Foda tropa lentamente a minha é bonita Mas ela quer foder com a minha vida, a minha é bonita Mas ela quer foder, tem cara de quem não presta Conheço pelo sembrante, tem cara de quem não presta Mas ela não deve se ar Ela não presta rir, que não tem que ficar Ela não presta rir, que não tem que ficar Só presta pra sentar, só presta pra juntar Só presta pra sentar, e aí, Lidão? Ela não presta, gordão, só tem que ficar Ela não presta, gordão, não tem que ficar Essa é pra pegada, pega no suelo Essa é pra sentar, toca no seu paredão E aí, E aí, E aí A CIDADE NO BRASIL I'm all crying out, with nothing to say No vim me fode gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda eu escuto na cama, mas eu vejo tudo assim Me vai te escutar, me escutar, me escutar, me escutar Me vai te ouvir, me escutar, me escutar Ela respira já toda ofegante, grita até eu só raiar Só supondo aquela cena, ela fica sem parar Tô se maragendo enquanto ela toma, 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 toma Tô se maragendo enquanto ela toma Ninguém vai te ouvir, me escutar, me escutar Me vai te ouvir, me escutar, me escutar, me escutar Me vai te ouvir, me escutar, me escutar Se eu te ouvir, me escutar, me escutar Se eu te ouvir, me escutar, me escutar Você pode ver em meus olhos I'm all crying out, com nothing to say Certa e usura, me escutar É parte gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da cama, ele fica todo agressivo Me bate em conta, me soca, me soca Me bate o vinho, zoa na linha maltrata Ela respira e já tô na pegote, grita até o sorraia Só se o tom de aquela cena, ela fica sem parar Por cima ela geme de cota, ela toma, 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 toma Por cima ela geme de cota, ela toma Vai! Toma, 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 toma Me bate em conta, me soca, me soca Me soca, toma, 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 toma Me soca, me soca, me soca If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all crying out, with nothing to say Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério Eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você gemer Eu sei que eu sou seu amigo, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava chamando em você Vai! Vai! Lúas você é doido Me soca, me soca, me soca, me soca Eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito o sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga mas que eu peço pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sonhando Você aqui eu cueto, cueto, coeto, vai Eu cueto Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai.